Para vocês aqui um ventilador diferenciado, olha a barbaridade, é para ser um ventilador sem hélice, então para exemplificar aqui eu vou colocar, ele está desligado, estou colocando um papel aqui, pode ver como ele não está com vento, está desligado, vou ligar ele, liguei no mínimo, você já pode ver que ele está até o barulho, ele está ventilando, olha o papel, e aqui dentro eu posso passar tranquilamente, o próprio vento empurra lá, está no mínimo, tem uma regulagem, vou colocar no máximo, e ele está mandando o vento, bem interessante, vou tentar passar aqui, já tocou, aí o vento, e ele tem a opção de girar ainda, olha que ele é, bacana, vou filmar de longe aqui para você ver, ele está girando, show de bola, está aí mais uma curiosidade, mais algo interessante, eu achei muito legal, se você gostar, curte, compartilha, um abraço.